Os caras estão ganhando. O cara não tinha uma filha da cena, se matar igual mata um campeonato. Mas do mesmo jeito que um não leva a cena, o outro também não leva. Então era pra sair pra casa, porque ninguém tá levando a cena. O homem tá levando a cena aqui, o outro continua todo. O outro. O outro. O outro. O outro. Vamos lá, vamos lá. E aí O Lodz e o Luz, o Luz 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 Obrigado.